Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial. E para você que chegou no meu canal, muito, muito bem-vindo mesmo. Para você que já faz parte do nosso canal, meu muito obrigado pessoal, por vocês estarem sempre deixando seus comentários e dando sugestões para as próximas aulas. Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como está escrito realmente da nossa thumb e aqui no título. Como transformar uma string, um texto, em um formato de slug. Como é que eu vou ensinar isso para vocês? Através de uma função do WordPress chamada sanitize title. E o que seria essa função? Vamos pesquisar aqui no developer.wordpress.org. Vamos caçar ela aqui. Eu vou deixar inclusive aqui nos comentários essa URL da função. Deixa eu pesquisar aqui, dou um search. Está aqui. E aqui está a tradução, aqui está a forma. Ele sanitiza uma string no formato de slug. Vamos traduzir aqui para vocês poderem entender. Ele sanitiza uma string em slug que pode ser usado em URL ou atributo HTML. Tipo um data URL que você pode estar passando. Ele diz aqui que por padrão ele converte os caracteres acentuados em ASCII e limita ainda mais a saída para caracteres alfas numéricos sublinhado e traço por meio do filtro sanitize. Ok? Na verdade, o que ele vai fazer? Exemplo. Vocês estão vendo aqui, olá mundo. Dá uma olhada aqui na minha URL. Você pode perceber que ela está sanitizada. Ela está no formato de slug. Vamos supor que você queira pegar esta string aqui do título e sanitizar ela. Como é que a gente vai fazer isso? Ok? Deixa eu abrir aqui o meu VS Code. Meu projeto. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Só um segundo. Eu estou no meu outro monitor aqui. Onde está o meu Explorer aqui com os projetos. Está ok? Só um segundinho. Espera aí. Já ia fazer errado. Public. Content. É o 2. 2. Aqui. Vamos abrir aqui. Pronto. VS Code aberto, pessoal. Ok. Eu estou com a pasta do tema aberto, que é o 22, que é o tema que eu estou utilizando. Como é que você sabe o que é esse tema? Regrinha básica. Ctrl U. Opa. Ctrl U. Vou abrir Ctrl H. Ctrl U. Digita themes. E aqui ele te dá o nome do tema. É o 2020 que eu estou usando. Então, está errado lá. Então, a gente vai abrir aqui a pasta. Ok. W com... É esse aqui. 20, 20. Vamos dar uma verificada. Eu vou atualizar aqui. Vamos ver o que ele vai carregar. É esse aqui mesmo. Só conferir. 20, 20. Ok. Então, está bom. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou dar um Ctrl P. E vou pegar o meu arquivo single. Single não tem. Ele usa o singular. Ok. Então, vamos fazer um teste aqui. Rapidamente. Só para ver se... Se ele vai capturar o single. Vamos dar um Ctrl R aqui. Está ali. Teste. Está vendo? Legal. A gente, inclusive, pode usar o seguinte. Abrir o content. Vamos ver aqui o que ele tem de content. Content.php. Eu acho que é esse que ele está usando. A gente não pode achar. Temos certeza. Então, vamos fazer um teste aqui. Ele imprimiu ali dentro. Que ele também está dentro aqui do... Entry header. Vamos pesquisar aqui. Entry header. Dentro do header, nós temos um... Uma div ali. Vamos ver. Agora sim. Agora estou aqui dentro. Está vendo? Beleza. Então, a gente dá um Ctrl Z aqui para apagar isso. Fecha. Fecha. Vamos lá. Ok. Estamos aqui em teste. Vamos supor que eu queira colocar a informação aqui embaixo. Ok? Então, vamos lá. Dentro aqui do meu Entry... Deixa eu apagar esse teste. Nós temos a div. Aqui ele imprime categoria. Aqui ele imprime categoria. Aqui ele imprime o título. Aqui é o excerpt. E aqui o default post time. Vamos ver. Dar uma olhada aqui. Vamos colocar um teste. Opa. Aqui está dentro de um PHP. Tem que ser fora. Vamos ver onde que ele vai colocar. Maravilha. Ok? Então, vamos lá pessoal. A gente já descobriu aqui onde nós estamos. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai usar a função sanitize. Ok? Então, sanitize title. Ela é um PHP. Então, a gente pode aproveitar esse bloco que está aberto aqui. E aí passar a função sanitize title. Eu vou passar uma string qualquer. Eu vou passar aqui o meu nome completo. Ok? Vamos ver o que ele vai retornar. O que você acha que vai retornar? Não vai retornar nada. Por quê? Porque eu preciso dar um eco aqui. Dá uma olhada. Você viu como ele fez? E ele simplesmente sanitizou a URL. Ele converteu para o formato slug. Vamos supor que o meu nome seja, sei lá. Rodrigo Vieira Leão. Eu estou colocando ali um acento. Olha o que ele fez. Legal? Então, o que você pode fazer agora? Agora que você já sabe que o sanitize title faz isso. Você simplesmente agora pode chegar e fazer assim, ó. Dá um get the title. O que ele faz? Ele vai pegar o título do seu post e vai converter. Vamos ver. Olha lá. Olá, mundo. Olha que legal isso. Isso é interessante. Por quê? Mandar um abraço aí para o meu amigo Fidel. Lá da PIC, pessoal, gente boa para caramba, pessoal da PIC. Esses dias eu precisei dar um suporte para ele, né? Onde ele precisava construir uma query. Que é onde o post type dele, né? O post era igual a um termo de taxonomia, né? Então, tipo, por exemplo, os termos da taxonomia eram iguais ao nome do post. Então, vamos criar aqui rapidamente. Ele precisava criar uma query customizada, né? Ele usa bastante o Oxygen. Então, a query mais ou menos ficava dessa forma aqui. O post type, né? O post type era igual ao curso. Pera aí. Curso. Ok. Tá dando um erro aqui. Claro. Post type igual ao curso. E aí ele precisava criar uma... Um ataque square. Que era igual a um array. Vou ter que passar o sinalzinho de maior aqui, senão não vai. Ok. E aqui dentro, a gente tinha... A taxonomia. Taxonomy. Que era igual... O nome da taxonomia era graduação. Ok. O field... Tem que passar uma vírgula aqui, senão não vai. O field... Era igual ao slug. Ele precisava passar o nome do termo que tinha que ser igual ao do título, né? Porque era igual realmente. Então, o que a gente fez? A gente usou sanitize title. E falou, pegue o título e verifica. E realmente era isso mesmo. E tá aí, pessoal. Opa, aqui é vírgula. Ok? Então, aí ele conseguiu criar aqui o argumento para WP Query dele, tá? A gente... Eu acho que é termo mesmo. Vamos só dar uma verificada aqui junto, pessoal. TaxQuery. Vamos lá. TaxQuery em WP Query. Ok. TaxQuery. Vamos lá. TaxQuery. Isso. Taxonomy, o field e terms. É terms. Ele é terminado aqui, ó. Terms. Ok? Vamos dar uma verificada aqui só para saber. Olha lá. Tá vendo? Tem o post, né? O nome da taxonomia. O field, que é o slug. E o terms. E é isso aí. Beleza, pessoal? Você gostou do vídeo? Achou interessante de como você converte uma string dentro do WordPress no formato de slug? Sanitize title. Ok? Deixa aí o seu comentário, que é muito importante. Deixa também, inclusive, uma sugestão de alguma função do WordPress que você quer que eu explique aqui para você. Tá bom? Antes de mais nada, deixa eu só, antes de concluir, mostrar para você aqui, deixa eu fechar aqui só, deixa eu dar um refresh na página. Explicar aqui a descrição, né? Explicar aqui a descrição, né? A gente explicou a descrição aqui da função e ver quais são os parâmetros que ela recebe. Ela requer uma string, né? Para poder sanitizar, né? Um fallback. Ela é opcional, você pode passar esse fallback como valor vazio. E um contexto também, né? A operação quando a string é sanitizada. Ela vai te retornar o valor da string. E aí, tem mais informações aqui, né? Vamos traduzir aqui para poder ir melhor. O contexto save é usado com mais frequência ao salvar um valor do banco de dados, mas também é usado para outros propósitos. O contexto query é por repair title for query quando o valor é usado em uma cláusula where. Nesse caso aqui, a gente não precisou disso. Mas se você quiser saber um pouco mais, pode me mandar um comentário, ok? Aí tem o source. E aqui embaixo, pessoal, quando vocês precisarem tirar qualquer dúvida de como a função é utilizada na documentação, você pode colocar aqui, ó. Contribuição de notas, né? Do usuário. Aqui ele passa o exemplo. Diferente do exemplo que eu fiz, né? Ele pegou a string, armazenou ela dentro de uma variável e deu o print. Aonde teve o retorno, que foi praticamente o que a gente fez. Beleza, pessoal? Dúvidas? Deixa aqui. Sugestões? Comentários? Deixa seu like, se inscreve no canal. E Deus abençoe a todos. Abraço. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.